Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. O DJ Otomixer! Bora segurando, bora segurando! Bora na manhã que a Super Light vai começando o Otomix por aqui. E a gente já gravando a primeira parte do CD, Gerson! Gerson Brecht, divulgações! Reabertura do sítio, do sítio da amizade, né mano? E tem que ser na manhã, tem que ser diferente. Na manhã, na manhã, na manhã, na manhã! Passeando no Oriente, o margadinho eu conheci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Obrigado, Ransson, Ageu, Pandino, Prostituto! E ele, o Luão, Pandina, o milionário Baciel, Raílma, Robson! O galera do Tapé do Sul, obrigado, viu? Eu adorava um homebomba, eu só queria uma jave. Nada errado ali, papai, eu te vabora! Se ligando, se ligando! E, Jaime, prepara que a abertura dá pra ir, dia 6 de agosto, o Otomix vai estar por lá. E não se preocupa que tem bravos, balsa pra atravessar a galera lá pra pra ir, né? Sei que não sabe que o meu coração não só está sofrendo, te pede perdão. E aí? O Otto é o Otto. Otomix. Olha o meu parceiro Gandola! Ao lado direito. E a bonita e a aliança! Você mudou! A carreta afissão, vamos junto, Gandola, a bonita e a aliança, mano! Igual! E o show continua por aqui com a super light, viu, mano? Me... 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 Traiu... E o quê? O meu jeito de amar... Meu sei! Eu vou lutar pra te reconquistar... Só uma fase! É uma fase, vai passar... Ela só quer brincar de amar... Quer separar você de mim, não vá... Você tá mole, hein, Jess? Tento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci Me caiu o meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar E aí, Giovanni! E aí, meu parceiro, quer ir lá? Prepara tudo, viu? Que no próximo domingo é balneário do Tongue Pela primeira vez a X-12, moral do Tongue, domingo, dia 9 Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de mar E separar o ser de mim Uma relaxada pra essa galera, né, mano? E quando eu te escutar Tu sabes que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Minha visão foi que restou O nosso amor Pode crer Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Construindo o potentão do Pará Ótimo! Guerreirão, emoção É só o meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, emoção E aí, Bob Leite? E aí, tu bebe uma, duas, três E aí, Mara? Tudo certo aí, mano? Fala, minha parceira do Teclo! Vamo lá! É o DJ Jotomi Galeano, né? Galeano, né? Galeano, com a gente! E aí, Dinécia! Cadê o Wilma, mano? Galeano, mano Olha o meu parceiro Marcelo Ele, o Rodolfo O Teco E o Galo, garoto E eu tendo mais uma Que essa é o Zé Se você gostar, cara E essa aqui também da época, filho Aquela época O Domingo O Domingo O Domingo É a solução Que me... Obrigado, meu parceiro Lala Rex Aí estou É que sempre recebe a gente também Com muito carinho aqui da Grovila E aí, Rex O Domingo O Domingo O Domingo Quando você falou que ia me deixar E nós... Fiquei triste a chorar E a abertura do sítio da amizade E a geração Olha o meu parceiro Jonas Ainda está perto do solo Jonas Tamo junto Imaginei que ia sofrer assim Sem você Sem você perto de mim Jaime da Serigueira Tamo chegando em agosto Que aceita Já seis Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair E com você ouvir O Atomix É o DJ Atomix DJ Atomix Sabe mais tarde Obrigado Ronaldo Obrigado você O DJ Alivan Super O galera que está fazendo trio Com a gente hoje Aqui no sítio da amizade Um abraço E a Super Light E o Beto não Coração falou Que você é só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão E a disputa Se um dia eu te encontrar Por poder te falar Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Amado Eu quero dar meu coração E eu estava E a produção queimou a palma Da noite da hora Jéssica O clube e os empolgados Na nave do som Estou a curtir A galera do pãe Sandu daquele jeito Os empolgados com o outro No salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Obrigado 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 meu parceiro Tadá E a primeiríssima Obrigado meu parceiro Tadá Tamo junto Meu coração Por favor Você me olhava Bob Light Não deixa o gerente Bebê muito E que eu não sou de irmão Ao som do rio poderoso Comando do DJ do mar Wesley vai você dançar A nave vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar Minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Carreta Super Light A respeitada do Interland Carreta Super Light Uma pancada de som Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Como é que é? Quando alguém perguntar o motivo Da gente largar Eu vou Se agarrar com mulher né mano Sim, isso não te incomoda E aí? Pensar assim antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Obrigado meu amigo Jaci Você e a Rosinha com a gente E aí Siane Na hora do que que há Beijo a minha boca E aí? Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter... E esse CD vai rolar na praina Viu Jaime? Nossa Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido É só a primeira parte Mano Já que cê não quer sair Com o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar É DJ Otomix Se quer ter outra Escuta O meu parceiro Juninho de divulgações Uma ligata na área Se quer Seria você A outra Uma filha sua E a boca sua Aqui com o Atomix Alonjerson Domingo dia nove No Balneário do Tongue O aniversário do Balneário do Tongue Pela primeira vez X-12 Moral Por lá E você é o nosso convidado Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Do jeito que o cantor Ela tá falou Tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar Na sua frente Na primeira É igual a rocha Estrada de batom Motorista E aí, John? Já fica ativo Só pra cancelar Sua torreira E Abandonou a minha terra, né, John? E a cera Segurança Da boate Pra falar Ingressos Exotados Seu nome Não tá na lista O meu parceiro Jonas Se prepara Que domingo Tem balneário Do toque A conta dele Vai fazer você Lembrar de mim Cadê ele? Pergunta pra ela Pergunta Seve namorado Moça Então cadê o carro? Cadê seu namorado? O Otto É o Otto É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado? Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça O foda é que eu sou louco Pelas suas sapadezas E aí meu parceiro E aí meu parceiro Tata Me enxerga quando No quarto escuro Com raiva Juro Não vou mais Caindo Ai meu parceiro Jonas Mas se te vejo Onde eu zero Hoje é o Luciano E hoje eu estou Só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabem me envolvendo Viciei Que droga No seu beijo Foda De menor De graça No seu beijo Foda Viciei Que droga No seu beijo Foda Agradecer A minha equipe de segurança Também dando aquele apoio Aquele suporte Hoje Aqui no sítio da amizade Alô senhor Simplesmente romântico Valeu meu parceiro Dê Dê Ele é o primeiríssimo A Silvana Pelo convite Tamo junto O foda é que eu sou louco Pelas suas sapadezas Mas só me enxerga Quando Fala Alô senhor Simplesmente romântico Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei O que você quer filha? Quero ser bem Contigo Quero ser O Otto Tu tens tudo É DJ Otto Lloramos Quero que tudo Seja como Olha a cantora Um abraço bem forte Do gerente Pra te ouvir No mesmo volante Aponta pro alto E fala assim Em direção A lua Essa aqui o raiz Só lembra Do aniversário Do aniversário Do Gaiá Simplesmente romântico E aí meu parceiro E aí meu parceiro Banel Ele o Wagner E toda a galera Com a gente Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Sua divulgações De tudo que eu sonhei Que o sol da manhã Antes de chovar Se o roteiro de filmes Posso ter mão Mas quem vai nos tocar Sou seu desvendiado verão Sei que você me entende bem Sempre põe quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando Olha aí Gesso Brecha Se liga aí que no dia 13 Dia dos Pais Segunda edição da resenha Do DBG Gesso Brecha A parada vai ser balneada Do Tongue Com a mais pólvora Referência dessa vez Vários dias convidados Ele volta com a Itané Minha pobre faz boca a boca Renova minha Queima vem de garrafo Que eu já sou pra menina Mas quem vai nos tocar É o Léo é? E não particular Bailandense Produção Eu sou desse falso aqui Foi Deus que me Que orou assim E os alopodes Vem ao meu encontro É que se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade Do que eu sinto aqui E aí André? Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda contam mar E aí Júnior? Será que agora dá? E aí? Você tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom Me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada coisa eu te amo pra você Depois tudo sai da janela pra ver Você é meu sol Você me seduz Você me aquece de barrigo Do teu lençol O que que eu sou, filha? Você é bom demais É DJ Otto A noite acontece Teu ponto enlouquece Teu solteiro E aí Jaci? Teu corpo Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo Me fez esculpir E amanhã a festa continua, viu gente? Nossa, o amigo ainda tem participação do Lourinho performático E amanhã o bagulho vai ser doido aqui Eu canto pra você E o teco Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Hoje só no sol eu acordei Hoje sou um só um Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você Me dei de sonho Vamos dançar Aquelas que marcaram Ei Estudando, viu? Você Lá do outro lado Do outro lado do rádio Esconde essa canção que fala Assim, filha De um amor que talvez nunca tenha amado A voz do coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções Pequenas festas Que acontecem no silêncio Às vezes sem simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão linda e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela Carreta super light Pelo espaço do calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo Cariaio de menor Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o fim Não se acende mais O outro lado do rádio A fera está de volta Manda Do G.L. Van Super Logo abaixo é a volta do cara E o Ronaldo Enquanto isso O topo é que se vai detonando Do outro lado do rádio Esconde essa canção que fala Ela tá curtindo o Rode Um amor que talvez nunca tenha amado Aí o cara chega E ela manda o cara vazar Não me mande para a nossa seu amante O que é que eu sou? Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Não me mande para a nossa seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investido E ela não é rapariga É vendedora de amor E aí meu parceiro Jaime Falando mais Dia 6 de agosto E nunca Reabertura da prainha Do tapé do sul Não é rapariga A gente vai estar lá na serigueira É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga E nem o anjo pra me ajudar Será que já me explodiu aí não? E aí Jaci Olha meu patrão Wilmo Wilma da farinha E aí Dinesh Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim 24 de setembro lá no setor do Cariá Sempre há a sonhar Príncipe guerreiro né mano Fale agora por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua liga Começa dia 5 E dia 6 A abertura oficial da praia do tapé do sul E a gente vai tá O coração chama de medo O que que eu sou? Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós hoje já vivemos Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei Que domingo tem balneário no toque Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade A gente se perdeu E também o Marcelo Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis É DJ Otomix Esse é o meu DJ Isso Banda com a maçã dos quintais Abertura do sítio da amizade E a gente, claro Já quero agradecer Primeiramente ao Papai do Céu Em segundo lugar O meu parceiro DJ Ele é a primeiraíssima dama Silvana Pelo convite Alô meu parceiro Adrana Super Light Vamos seguir Caixa d'água Caixa terra do papai Menina Vai começando mano Você é E a Super Light 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 Menina Tô te molhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Caixa terra do papai Vai, vai, vai E a Mara da Valoroi Mara Você tá na caixa d'água Da terra do papai Você tá na caixa d'água Caixa terra do papai Você tá na caixa d'água Caixa terra do papai Assim, assim, assim No nokia Ele tá na caixa d'água A 소 Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Nossa cavalo Nossa cavalo Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara Sobre-se da cara Baila comigo, garoto Essa é a super loja Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado Olha o meu parceiro Jonas, o segundo César na área Tá também aqui o outro Jonas O Jonas do tapé do sul da área Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor 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 Ela fez bronze de fitinha, eu tô pulando safado Ela fez bronze de fitinha, eu tô pulando safado Essa é aquela hora que a moleca te liga E ela marca aquele esquema e ela fala o seguinte Tô indo na tua casa conversando sem roupa Só se for agora, filha É que eu te deixo suado e tu me deixou Vem, meu amor! Uma californiana só pra eu ficar leve Já separei uma grama que Deus dá bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de que eu posso Toda a vontade é poca Eu faço cogitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu tinha Quando eu tinha O vizinho Seu corpo suado E você fosse mais de mim Quando eu tinha O clube do remo Joga a mãozinha pra cima Quem é? O leão Joga lá pra cima A galera do Paixão do Ainda tem grana pra gastar por aí Não vai te ligar E o pop light dá valor Cai pra noite Vai Deixa o baile se guiar Falta de som No celular No celular mano Fica melhor Som quebrado Fumando onda forte Várias bondas no lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei E aí meu parceiro Técnico Se ela me magoar Se ela me magoar Eu ligo a outra Que ela tem mó bundão Essa pista desconsidera Tem um chá e minha cabeça de gelo Negra é coração de gelo Essa bebê cara é foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer o isqueiro Essa pista desconsiderando o nego A negra é coração de gelo Olha meu parceiro de milso Na área também com a gente Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo Do seu coração Primeiro nós fode Depois fuma um balão Ficou com tesão Não brilhou do cordão Nem pense em romance Ela só quer tapão Tranquilão fumando Um do bom por aí Sempre na onda Eu não deixo a vibe cair Se quiser colar Venha só me seguir Mamá, mamá, baby Foda que eu e ela era sal Era sal Aquela Obrigado Antônia Olga Você é o de milso É com a gente E aí Lala Rex Esse outro meu flow No estilo verde Olha o professor De hoje um tínio Tá desconsiderando o nego A negra é coração de gelo Essa pessoa é foda Ela me deu nó E aí Júnior, divulgação Essa pista desconsiderando o nego A negra é coração de gelo O Lala é a primeira Primeira em cima da Mali Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Para começando o Sinta A negra é o Lala é o Lala é a primeira A negra é o Lala é a primeira Pega o do caqueado Pega o do caqueado Pega o do caqueado Pega o do caqueado Pega o caqueado Pega os cara da pólvora, mano Vou mandar um refrão, não preciso de citar E dote um whisky no baldo que te citar Vai e zarra da festa, vem Vai e zarra da festa, vem Os dois eram jovens de representamitoria E eu não sei que você Mar É muito rock É DJ Otto Mix Vamos na Alha, até Pelo Sul mais uma vez, tudo de bom Apesar da pesquisa, da pesquisa, da pesquisa Apesar da pesquisa, da pesquisa, da pesquisa Apesar da pesquisa, da pesquisa Apesar da pesquisa, da pesquisa Apesar da pesquisa, da pesquisa Eita André, super live Vou te contar, mano Hoje a manhã do sítio da pesquisa O Otto É o Otto E a pressão E a pressão Toma, 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 toma Toma, 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 toma DJ Josué Pra cima Só aquela neima que eu vou fazer É Nathu Caquiado Nathu Caquiado Nathu Caquiado Nathu Caquiado Nathu Caquiado E faz o caquiado Faz o caquiado Nathu Caquiado E treme, 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 treme A bala vai comer A bala vai comer Bota a bala do caquiado Bota a bala do caquiado E vai comer A bala do caquiado Sinto saudades Do que a gente não viveu E aí meu parceiro Giovanni Rob Lange Uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só Não Não me digue mais E aí Jaiber Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Foi bom Tudo que passou Eu tenho mais uma Foi Eu te dei o meu amor E você despesou Fez eu ficar assim DJ Otto Mix Sem direção Será que isso foi amor? Diz pra mim Manda zero zero sete Aí Jaiber Aí Jaiber Aí tu tira o chapéu né Jaiber É muito fácil Difícil não chorar Quando? Não vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só Olha o meu parceiro Jonas 157 Por favor não desliga Vem com a gente 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 Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Olha o meu parceiro Tatazinha do Tapé do Sul Lembre Vai, vai, vai Joga, 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 joga Jurei nunca te perdoe Mas agora me deparo Que sentado a repensar Eita, nós Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração Não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo De feliz, vai Vamos se apaixonar com o cincão Nos teclaros ao vivo Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Como é que chega? Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Daqui a pouco A gente tem a volta do N-Van Vingou E o batom Que se vai aquecendo Apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Olha a cantora Que é do vento A fronteira amanhã Não valeu o alto Que eu tô bebendo O cantora é a primeiríssima Mesmo que você vive O coração Você segue sendo A maior 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 De poucos Os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Olha o Tandino Ali não vai ler o alto E eu tô bebendo Andina Jiléia do Balneário Do Tong E você me viu Quando Domingo a parada Vai ser lá Viu Gerson A maior Saudade De todos Os tempos A maior Saudade De todos Os tempos Comentou-se um beijo Quando vem da sua boca E a saudade De levar você comigo O Otto É o Otto Fora disso Nunca aconteceu É o mundo novo Que me apareceu Ai, me sabia Que isso existia Um amor tão lindo Só você e eu Canal DJ Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela sorou Sorou Ela sentiu saudade Meu parceiro Biruta Aqui do Tapé do Sul E por E aí, Biruta Oh, meu dia Ela sorou Junto com o senhor Nós o cinco sétimo De que que ela sorou De que que ela sorou Ela chorou Ela chorou De amor Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone Ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente ama É lindo Perdoa Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor Ela diz que minha Ela se soltou É forró perfeito! Coisa linda, famosa, Samara Deixa bater na sua cara DJ Otto E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa, Samara E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e chique Oi, Livon, super! Bora chegar juntos, Zé! A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Um beijo ardente Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai O Samara, o Samara, o Samara O Samara Por que você me trai? Por que você me trai? O Samara, o Samara, o Samara Bora preparar, o Samara Porque você me trai? Porque você me trai? Porque você me trai? E aí, Tatazinho Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Você lembra, filho? Ei, Giovanni Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você Ah, o Jairo e da Sede Sinigueira Naquela época, olha De você Já sei, Jairoxo Número e volta por lá Ei, Gatinha Gatinha, não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não Pisei Pisou na bola comigo Mas não fui eu que falhei Queria um pouco de atenção Ela ouça me ignorava Queria um pouco de carinho Ela ouça só me esnobava Viciada e fecível Que pesquisando sobre mim E como era de previsto Nosso mundo chegou ao fim Dia 5 e 6 de agosto O da Sede Sinigueira, mano Abertura da praia Do Capé do Sul Onde vai estar por lá, ouviu, mano? Só 50 reais O tempo passou Como eu corri E vem trazendo a sua grana Também Só tem moleque doido E vem chegando O capítulo é muito doido Remolado Sai que o sol E vem trazendo Prepara pra gente estourar Essa parada aí no palco Vídeo E doido E pra ninguém Diga mais TJ Como é que é? Pisa miudinho Pisa na ponta do pé Eu vou pisando Roger Regalando Se liga aí gatinha Que o TJ tá chegando Eu vou pisando E vou pisando Eu vou nessa pisada Todo mundo tá dançando Marco Bahia Como é que é? O som da tua vida Vem, vem Eu boto fé E vem chegando O plegote E vem chegando O DJ Sex, man Bota papo Radio Chama as neném Oi, Edmilson Pirulito Vão, menino E a forró E a forró Vai, vai E também forrózinho É, Giovani E Edmil Edmilson Só me deu um pirulito É me dizendo Que era pra chupar Chegando em casa Olha que situação A minha mulher Com o bicho na mão Um abraço Faço do professor Joe Ele Aja bem com a gente Não é isso Ai, tá gostoso O Bob Light Tá aqui Mandando aquele alô Ah, que bicho bom Chegado, professor Joe Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Tá gostoso Tchau 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 Tchau